E aí, Nagin, onde que a gente tá indo agora? A gente tá subindo naquele prédio que a gente fazia. 69 anos, você vai ver como é rápido, cara. Cabe todo mundo aqui? Cara. Ó, Tia Maria. Cara, aqui não mostra a velocidade ali, não mostra? Mostra a velocidade do elevador, mostra ali que parece, não é? Ah, lá em cima. O que é isso? Que é isso? Quarenta e cinco dólares. Chegamos, já. Chegamos, viu? Em menos de 10 segundos. E para arrumar um espaço agora, para enxergar alguma coisa? Pô, mostra a sensação esquisita, cara. Nossa, olha que louco. Olha que louco isso aqui. Estou filmando. 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 Estou filmando... Obrigado.